O que a gente pode fazer quando chega o sofá ou o tapete é deixar o nosso cheiro. Isso é muito engraçado. Eu já fiz isso na casa de pessoas sérias. E aí eu falo assim, não, deixa o seu cheiro. Como? Eu falo, ah, do jeito que você quiser. Aí eu assisto, né? Aí você vê as pessoas nadando no tapete. Aí o pessoal começa a fazer graça. E aí vem cá, Bartô, vamos deixar o cheiro nesse tapete? Vem cá. Aí você passa o cachorro no tapete. Assim, que gostoso. Então a gente vai deixando bastante o cheiro. No sofá, quem voltou da lavanderia. Não é, Bartô? Você gostou dessa história? Porque aí, quando o cachorro for cheirar o tapete, ele vai ver, ah, já está com o cheiro da turma. Não tem tanta necessidade de marcar com urina, tá? A gente não está falando de gato, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente pode estimular o gato a fazer, a ele marcar as coisas para que ele não faça xixi, por exemplo, com coisas que vêm da lavanderia, com catnip. É uma erva que os gatos ficam loucos para se esfregar naquilo. Então você pode colocar, mas você pode fazer isso que eu fiz com o Bartô. Se o gato tiver, é de acordo. Passar ele mesmo, tá? Lembrando que os gatos, esta parte aqui, assim, olha, e aqui é onde, na verdade, eles produzem mais cheiro. Esse cheiro, o que quer dizer assim? Eu já analisei isso aí. Está tranquilo? Não é mais uma coisa para eu me preocupar. Tchau. Obrigado.